Provão Survival Craft Oficial Bora pra mais um vídeo do canal E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês aqui pessoal como encontrar minérios aqui no Survival Craft, beleza? Mas antes pessoal, eu já quero avisar que esse vídeo que eu tô fazendo aqui pessoal é um vídeo refeito, beleza? Eu já fiz um vídeo sobre como encontrar minérios, só que eu quis refazer esse vídeo porque tem gente nova chegando no canal E faz tempo que eu postei esse vídeo, então eu resolvi refazer Então você que é novo no canal, se você ainda não viu esse vídeo, então é por isso que eu tô refazendo aqui, beleza? Então vamos lá Bom, como encontrar minérios Então no vídeo de hoje você vai aprender Aqui, como encontrar minérios Aqui pessoal, eu vou Mostrar aqui onde é que eles ficam Né? Nas cavernas E também eu vou é Mostrar algumas coisas que você deve é Ter Pra você poder ir na caverna, beleza? Vamos lá Bom Depois que você Fazer Um abrigo Um abrigo improvisado Né? Tipo debaixo da terra Né? Ou dentro de uma montanha E Aí que você vai fazer Eu tiver coitado pedra Né? Aí você já consegue Ir atrás de algum animal Pra poder pegar carne Né? Então Pra você ir na caverna Pessoal Antes de você ir na caverna Você precisa de carne Beleza? Porque na caverna Pessoal É Quando você ir na caverna É Pra sair É um pouco difícil Galera E você E tem vez que Assim Tem vez que eu ir na caverna Pessoal Eu até me perco Mas depois eu acabo encontrando A saída Então É por isso que é bom Que você tenha É Já Comidas Beleza? Cinco carnes Já tá bom Já dá pra você É Ficar dentro da caverna Pessoal Aí Cinco carnes Já tá bom Pessoal Já dá pra você É Sobreviver Dentro da caverna Dentro dos minérios Né? Outro detalhe Pessoal Né? É que assim Quando você for Entrar na caverna O primeiro minério Que você vai É Encontrar Pessoal Se você já tiver O couro Né? Se você matar Os lobos A hiena Os animais Que dropam o couro Né? E o urso Que dropa o couro Diferente Pra você poder Fazer a calça Vai ser muito bom Pessoal É Aqui já tem Umas cavernas Aqui né pessoal Então Vamos lá E o legal E o legal pessoal É assim O salitre Né? Geralmente pessoal Ele pode estar Dentro de uma caverna Ou perto de algum lugar Que tem água Beleza? Beleza? Então É bom Você estar com tocha Né? Pra iluminar aqui Pega bastante Madeira Pra fazer carvão vegetal Né? Na fornalha E você consegue Fazer umas tochas Aqui pessoal O salitre Beleza? Então O salitre Ele fica na camada De sandstone Beleza? E perto do lugar Que tem água Se tiver um lago Ou um mar Já é um bom lugar Pra você cavar Né? Enquanto é o salitre Né? Ou Se tiver uma caverna Você entra Mas toma cuidado Com a areia pessoal Porque a areia Ela pode cair Em cima de você E você morrer Tá Essa caverna aqui pessoal É só pra dar a volta Mesmo então né? Olha só Eu saí aqui E Eu entrei aqui E saí aqui É Então essa caverna aqui Ela não continua Mas vamos pra essa daqui Beleza? Tá Agora pessoal É o seguinte Se você Quer entrar na caverna Vai ficar dentro Essa caverna Né? E É importante Você É pegar É Pode ser bloco de terra Qualquer bloco Que você Vai pegar aí Beleza? Por exemplo Vamos pegar aqui A terra mesmo Beleza? Pode ser terra Pode ser folha também Folha de árvore Então vamos pegar a terra aqui É importante Você tampar A entrada da caverna Beleza? Você deixa um espaçozinho Só pra fazer É Fazer a porta E colocar ela aqui Beleza? Aí você continua Fechando Tá? Isso é importante Porque aí vai evitar Eita Peraí pessoal Bem O que que eu falei? A areia Ela pode cair Lembra que eu falei Aquela hora? Foi isso que aconteceu Então toma cuidado Com a areia E aqui eu realmente Esqueci Desse detalhe É Mas beleza pessoal Então É importante você tampar É Essa entrada aqui Então você vai tampar Com bloco de terra Mesmo E tomar cuidado Com a areia Porque a areia Ela pode cair Então Lembrando aqui Mais uma vez Beleza? Ok pessoal Vamos lá Aí você pega a tocha E qual é o primeiro O primeiro minério Que você vai encontrar Bom O primeiro minério Que você vai encontrar É o cobre Beleza? Só que aqui pessoal A caverna Olha só Ela não continua Mas Se você fizer Esse truque aqui Assim ó Você cava dois aqui Coloca Cabe o bloco aqui Coloca o trapdoor Né O trapdoor Ele tá nessa posição aqui Tá vendo? Agacha Olha lá pessoal Tem mais caverna Galera Assim Pode acontecer De você fazer Esse truque aqui E não aparecer Caverna nenhuma Mas geralmente Aparece É que depende Do lugar onde você está Vai ter lugar Que vai ter só Caverna Né E vai ter lugar Que vai ter só Piscina de lava Né Aqui tem caverna E piscina de lava Aí Beleza Fez esse truque aqui Pessoal É só você agachar Na trapdoor Tá vendo? Aí É só Arcavar É Aqui Em direção Aquela caverna Né Isso aqui pode demorar Um pouco Né Ainda mais que Você vai estar com Machado de pedra Nesse momento Aqui Né Mas É Tem caverna No jogo Pessoal Que Não tem entrada Pra você entrar nela Você tem que cavar Beleza Aí Tá O primeiro minério Que você vai encontrar É o cobre Aí Já tem animais Aqui pessoal Tá Então O cobre Pessoal É importante Você encontrar O cobre Primeiro Beleza Tá Você pode entrar Na caverna Assim Mas Se você fizer Uma proteção Aqui Pra você Matar Aqui O urso Né E o tigre Olha Tem dois tigres Aqui As cavernas Do jogo Realmente São perigosas Pessoal Ó Essa aqui Tem Entrada Né A entrada Ela tá aqui E aqui Tem um carvão O carvão Ele fica Nas primeiras Camadas Galera O carvão Mas só que tem Mais cavernas Não é só isso Galera Você pode continuar Fazendo Isso aqui Ó Já tem Outra Aqui Ó Essa aqui Já é Bem fácil Beleza Aqui O cobre Pessoal O cobre Ele geralmente Fica Nas primeiras Camadas Mas ele fica Mais mesmo É Bem abaixo Assim Ele pode chegar Antes Do basalto Como vocês Podem ver Aqui Beleza Aí Ó Pode continuar Explorando Aqui Beleza É Aqui tem Um jaguar Beleza Vamos continuar Aqui embaixo Galera Que agora Eu vou dar uma dica Pra você encontrar É Os outros minérios Beleza Bora ver se Ela continua pra cá Pessoal E ela continua Pra cá Realmente É Vai ter caverna Que você vai ter que Cavar Pra poder continuar Explorando ela Beleza Mais um urso Aqui Essa aqui Já tem água É E também Pessoal Geralmente As cavernas Tem muito buraco Aí você tem Que ter Bastante pedra Pra você Descer com cuidado Aí ó Mais cobre Aqui Beleza Ó Encontramos O germany O germany Pessoal É um minério Difícil De encontrar É um pouco Difícil De encontrar Tá Ele geralmente Fica Ele fica Na gola De basalto Mas ele Geralmente Fica Pessoal Nas partes Onde tem Buracos Ele pode Ficar Nas partes Retas Também Da caverna O enxofre É um minério Que você Encontra Muito fácil Dentro da caverna Enxofre Você acha Bastante Enxofre É o que O minério Que mais tem Na caverna É o Enxofre Já o ferro Galera Ele é um Pouco difícil De achar E ele Fica Sempre perto Pessoal Das camadas Aonde tem Lava Aqui Pessoal É Aqui não tem Lava Nesse caso Aqui Então É assim O ferro Vai Vai estar Nessa camada Aqui Perto do enxofre Ou perto Da onde tem Lava Beleza O ferro Geralmente Fica Nesses locais Beleza Aí ó Ferro aqui Sobe Vou pegar Uma outra Parte Para poder Descer Olha só Tão de carvão Beleza Deve ter Mais aqui Pessoal É importante Você fazer Isso aqui Cavar Para descobrir Se tem mais Caverna Para cá Aí Tem mais Aqui Tem outra Ali Então Vou ir Para aquela Para entrar Na caverna Pessoal É assim Você está Com armadura Por isso Que eu falei Do cobre O cobre Você Você quer Fazer Armadura Então Porque na caverna Pessoal É cheio De animais Perigosos Beleza Beleza Aqui chegou A bedrock Tem ferro Aqui Ó Esse sombra De lava Pessoal Tem gérmino Aqui Mais gérmino Fica sempre Nos buracos Mais cobre Mais cobre Beleza Aqui tem lava Né Vai ficar lava Pessoal Você pode ficar Muito quente Se você chegar A parte dela Tem gérmino Aqui Nesse caso Aqui Pega lava Eu não recomendo Porque Você fica Muito quente Como eu falei O ferro Ele fica Perto do lugar Onde tem lava Então Aqui o ferro Pessoal Ele fica Sempre no lugar Onde tem lava Né Na maioria Das vezes Você encontra O ferro Perto do lugar Onde tem lava Beleza Aqui ó Tem ferro Aqui ó Tá vendo Beleza Aí agora Vamos explorar Uma outra parte Da caverna Aqui pessoal Aí assim Você encontrou o ferro Você coloca Ele na fornalha Né Vai esquentar E faz O martelo De furniture Porque aí Você vai Poder fazer Tochas É Infinitas Beleza É pessoal Acabei cavando Aqui Que saí Na bedrock Mas beleza A bedrock Pessoal É o lugar Onde você Encontra Diamante Ó Aqui é ferro Aí pessoal Que eu falei Ó o diamante Aqui A bedrock É onde você Encontra Diamante Então Olha só Se eu puxar Cavando aqui Pra baixo Pessoal Ó lá Já encontrei A bedrock O diamante O diamante Sempre fica Nas camadas Antes da bedrock Fica sempre Nas últimas camadas Antes da bedrock Então o bedrock Tá ali E o diamante Tá aqui Nesse caso aqui Só tem uma chunk Só Mas tem vezes Que você vai encontrar Bastante Né Aqui pessoal Diamante E Opa Tem até chove aqui Aqui Bedrock Então ó Vamos ver Ó Tem bastante Diamante Aqui Deu Seis Né Aqui Mas se eu continuar Explorando Ó Ferro Mais Germanyl Que é importante Pra poder fazer Pistão E fazer Outros sistemas Elétricos Mais ferro Aqui Ferro Aqui Germanyl Beleza Assim Os minérios Aqui Não chega Não chega Assim Ser tão Difícil De achar Beleza É assim É saber Onde Fica Os minérios Onde realmente Fica Vai ter Que a verde Que Vai ter uma parte Que não vai ter Nenhum minério Vai ter Mas só Que É bem Raro Pessoal Você encontra Bastante minério Dentro da caverna E sabendo A camada Aí ó Mais diamante Aqui pessoal E sabendo A camada Onde ficam Os minérios Pessoal Aí Aí fica melhor Porque aí é só Você ir Né Aí você vai Vim aqui Ver Né Ah Encontrei Bedrock Então Aqui tem Diamante E é o que Realmente É Tem aqui Pessoal O diamante Que fica Sempre antes Da bedrock O diamante Sempre fica Antes da bedrock E pessoal Falando Nesse minério De diamante Eu não sei Se vocês Sabiam Dessa Mas É o seguinte Pessoal O diamante Eu vou colocar Aqui no modo Sobrevivência Beleza Só pra vocês Verem Aqui Você pode Quebrar o minério Diamante Com a mão E olha Só Pessoal Se você Quebrar o minério Diamante Com a mão Ou com Machado de pedra Você consegue Isso Diamante De novo Pessoal Mas lembrando Isso só vai Acontecer Se você Estiver Na versão 2.3 Do seu Level Craft Beleza Porque Quando foi lançado A 2.3 Que você Poderia Minerar Usando Explosivos Que você Não ia Perder Minério Nenhum O criador Do jogo Falou O caos Ele falou Que Agora você Pode pegar O diamante Com a mão Que não precisa Mais de ferramentas Certas Para pegar O diamante Já Que ele Colocou Essa função De minerar Usando Explosivo Então é isso Pessoal Espero que Você tenha gostado Do vídeo De hoje Então Ensinei Como você Encontrar Minérios Aqui no seu Ergo Craft Beleza Curtiu Deixa o like Se você não Ouvir Se inscreva E ativa O sininho Se buscar Esse parceiro Na descrição E é isso Pessoal Tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui E até o próximo